Olá! Há pouco tempo eu falei aqui no canal sobre a relação da saúde com a doença e até dei dicas de como realmente promover a saúde a partir de pequenos cuidados. Mas hoje eu queria comentar sobre a grande função da doença na vida das pessoas. Porque o que acontece é que muita gente tem medo da doença. Basta sair aí uma informação sobre determinada doença na televisão que as pessoas já começam a apavorar, irem atrás de todas as precauções e todos os medicamentos ou atributos bioquímicos e biológicos para realmente erradicar a doença. E o que eu tenho para dizer aqui nesse vídeo é que a doença tem uma função exclusivamente espiritual. Nossa! Como assim, André? Já vai falar de religião? Não! Isso não é religião, na verdade. Embora, sim, muitas religiões já falem sobre isso e diversos autores na área da saúde, se você começar a estudar um pouquinho esse assunto, você vai ver que muitos deles afirmam, sim, de que a doença traz, sim, um ensinamento espiritual muito grande para o indivíduo. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui no canal. Dentro do conceito da medicina chinesa e também da medicina integrativa, o ser humano é entendido como corpo, mente e espírito. Ou seja, nós temos o corpo físico, que é o que a gente consegue ver, cuidar, e a partir do corpo físico a gente se alimenta, sente, faz exercícios e nossas atividades. Temos o corpo mental ou emocional, que também engloba a capacidade de raciocínio, o intelecto, as emoções, os pensamentos. E também temos o corpo espiritual, o espírito do indivíduo, que envolve a consciência. E aí, o que acontece? A Organização Mundial de Saúde já reconhece que o ser humano é integrado, ele é a junção dessas três instâncias. E aí, naturalmente, é lógico que a doença, quando ela surge, ela surge no corpo físico, mas ela também já chegou no corpo mental e também no corpo espiritual. E a própria Organização Mundial de Saúde reconhece, sim, que atividades espirituais, a espiritualidade, contribui para a promoção de saúde. E aí, dessa forma, a doença, quando ela surge, atrapalhando toda a nossa fisiologia, ela é uma manifestação material de um desordem, de um desequilíbrio, que já ocorreu ali no espírito daquele indivíduo. Uma das coisas que o doutor Baal, pai da terapia floral, falava, é que, de fato, as piores doenças que o indivíduo pode passar não são exatamente o câncer ou AIDS, embora sejam muito ruins, sim, mas a doença chegou antes nesse espírito. Ali, muitas vezes, faltou aceitação, faltou paciência, faltou amor, enfim, não vou julgar ninguém aqui. Não é esse o intuito, mas é importante compreender que esse olhar interno precisa ser desenvolvido e que o cuidado, gente, não envolve apenas o corpo físico. A qualquer momento que vocês adoecerem, seja uma gripe, um resfriado, observem como vocês estarão se sentindo, como vocês estavam se sentindo, aliás, antes disso ocorrer, quais eram os cuidados que você tinha a nível físico, como é que você estava lidando com a sua rotina antes disso, quais eram os pensamentos, quais eram, aliás, os pensamentos, os sentimentos, tinha muita coisa ali envolvida. Então, uma doença, ela traz esse ensinamento para que o indivíduo pare, repense nos cuidados, na rotina e em como ele está levando essa vida, né? Para onde é que as suas escolhas estão levando? Qual é o caminho que ele quer seguir? Aliás, me desculpe. Então, esse olhar precisa ser lapidado, precisa ser realmente estimulado. E o processo de doença é, sim, o momento que é a grande oportunidade que o seu corpo está te mostrando para trazer esses ensinamentos. Então, a doença, ela tem, sim, uma função que é muito espiritual. Então, por que será que, numa epidemia, alguns adoecem e outros não? Ah, é o sistema imune? Realmente, pode ser, mas por que algumas pessoas têm o sistema imune mais baixo e outras não? Lógico que o cuidado, a rotina, como eu sempre falo, a alimentação, são ali, dão ali um suporte enorme para o nosso corpo, mas o nosso corpo não é uma máquina. Então, qualquer desafio emocional que você passe, qualquer dificuldade de praticar valores humanos, né? Que são espirituais, qualquer coisa nesse sentido, a nível de desafio e dificuldade, pode, sim, abaixar a imunidade. O corpo responde dessa maneira, né? E aí, é lógico que a pessoa pode adoecer ou se contaminar, por exemplo, com algum vírus, uma situação assim, né? Então, nesse vídeo, eu quero trazer aí a reflexão para você, para que você realmente possa cuidar do seu corpo com carinho, praticar valores, né? Eu sempre falo que uma das coisas que mais ajudam as pessoas é realmente praticar o bem, ajudar outras pessoas, fazer outras pessoas felizes, né? Esse não é um ensinamento meu, é onde eu aprendo na igreja messiânica, eu às vezes falo disso um pouquinho no meu Instagram, mas não estou aqui propagando religião nenhuma. O que eu quero realmente sugerir para você é esse cuidado, esse amor e a expansão da sua consciência, tá? Esse é um assunto muito delicado, mas muito importante para que a gente possa aí refletir para onde é que a gente está caminhando, se é no caminho da saúde ou da doença, tá bom? Um beijo para você e, se tiver dúvidas, me inscreva. Até o próximo vídeo!